Durante o ano em que aconteceu a assinatura do projeto e depois o início do alargamento da faixa de areia da Praia Central de Balneário Camboriú, muitas curiosidades surgiram. Vamos lembrar de algumas delas? Vamos lá. Tubarões, aquelas conchinhas que surgiram, as pessoas iam lá buscar para fazer os artesanatos, né? E a minhoca do mar, você lembra, Leandro Lins? E olha só, teve mais. Ontem teve uma curiosidade. Os maístas, gente, logo pela manhã, registraram o aparecimento de uma espuma bem densa na areia. E claro que a nossa equipe de reportagem foi investigar. Veja só. No meio do caminho, espuma. Bem ali, na faixa de areia da Praia Central de Balneário Camboriú. O flagrante foi feito por quem andava pela região e achou curioso o cenário. O aparecimento de espuma no mar não é um fato incomum. Já ocorreu várias vezes nas praias de Balneário Camboriú e, em geral, está associada a causas naturais, tais como a proliferação de alguns tipos de algas, que se intensifica nessa época mais quente do ano. Essas algas geralmente não são tóxicas, mas a concentração da espuma pode trazer algum tipo de contaminação. Por isso, não é recomendado que as pessoas tomem banho ou consumam alimentos provindo dessas águas durante a permanência da espuma. A Secretaria de Meio Ambiente de Balneário Camboriú monitora esses eventos, inclusive as arribadas de algas e briozoários na Praia Central, que tem diminuído com o passar do tempo. A espuma densa desapareceu horas depois, mas esse não é um fato isolado por aqui. A obra de alargamento da Praia Central durou um ano, da assinatura do projeto até o aumento da faixa de areia. Nesse período, muitas curiosidades surgiram e chamaram a atenção de muita gente. Tubarões que voltaram os olhos de muitos turistas e moradores da cidade. As conchinhas na areia, quem lembra? Até as baleias passaram pela região. Outra espécie bastante inusitada encontrada na praia do município foi essa aí, a minhoca do mar. O Eduardo é de Ponta Grossa, lá no Paraná, e tem apartamento na região há seis anos. E ele acompanhou todas essas situações. A gente tem que ficar esperto porque é a questão de muito fake news, né? Mas a questão dos tubarões chamou bastante a atenção para ver se era mesmo verdade. E também tem a questão das conchas, né? O pessoal comentou, comenta bastante ali o aumento das conchas, mas isso acho que é devido a essa mudança, né? Muitos anos de um ecossistema natural e essa modificação é natural que ocorra essas aparições. Daniel trabalha há mais de 40 anos na praia de Balneário Camboriú e tem visto que o pessoal gostou mesmo do tamanho que a praia ficou. Chama a atenção esse alargamento da praia, a limpeza, né? Ficou mais limpa, a calçada, tudo mais limpo, tudo mais cuidado, né? É isso aí, tá gerando muita polêmica porque tem a visão de quem é técnico e a visão de quem não é técnico. Há técnico que afirme que isso pode ser um material, até mesmo gerado por questões orgânicas provenientes de poluição. Tanto é que a própria secretária do meio ambiente falou que quando há o aparecimento desta espuma, não é possível adentrar no mar para evitar qualquer tipo de contaminação. E no último relatório de balneabilidade, não o do município, mas o disponibilizado pelo Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, quase 50% dos pontos de captação e análise de água estão impróprios para banho na cidade de Balneário Camboriú. Por isso, todo cuidado é importantíssimo. E lembrando que Balneário Camboriú, no canal do Marambá, está num processo ainda de fechamento das ligações irregulares de esgotos em prédios e casas que estão localizados no centro da cidade e também em outras localidades.